Não somos estes corpos. O corpo não é o eu. O que é este corpo material? É um saco de ossos, sangue, urina e muitas outras substâncias impuras. A mente também é parte do corpo material e é diferente da alma. Ela experimenta emoções mundanas temporárias considerando-as como verdadeiras, causando assim muita angústia e um pouquinho de prazer apenas. Nós somos almas individuais e não somos estes corpos ou mentes. Estes corpos são mortais e nenhum dos médicos e cientistas deste mundo podem impedir a velhice. Em um dia, 20, 30 ou 50 anos, a partir de agora, nós todos nos tornaremos velhos. Nossa beleza e poder desaparecerão. Não seremos capazes de andar sem a ajuda de uma bengala e depois de algum tempo morreremos. E nessa hora, teremos que abandonar tudo o que acumulamos durante nossa vida. Nada neste mundo será capaz de nos salvar do sofrimento contínuo. Apenas Deus e Sri e Guru podem nos salvar. Se nós realizarmos isso e nos ocuparmos no serviço amoroso amoroso a eles, nos tornaremos felizes. Como almas espirituais, somos partes integrantes do mesmo Deus, o Senhor Supremo. As almas, em todas as espécies de vida, das mais baixas, como as plantas e animais, até as mais elevadas, como humanos e semideuses, são todas suas partes integrantes. As antigas escrituras da Índia, os Vedas, dizem Deus é um. Tudo neste mundo é apenas uma expansão de seu poder ou energia. Os ateístas não acreditam em Deus e sim no mundo da natureza. Eles creem que tudo vem da natureza e retorna para ela. O mundo da natureza, no qual eles depositam sua fé, entretanto, é simplesmente uma parte da energia do Senhor Supremo. Nós somos partes diminutas do Supremo e somos as manifestações de sua energia marginal, Tatastar Shakti. Mas, desafortunadamente, nos afastamos de Deus e nos esquecemos de quem quem somos. Pensamos que esses corpos materiais são nossas verdadeiras identidades. Desperdiçamos nossos dias ganhando dinheiro e buscando posições seguras, acreditando que tais coisas nos farão felizes. Um rei iludido. A história que vimos antes de Astavakra Rishi ilustra que não somos esses corpos mortais. A seguinte história descreve como outro grande sábio, Vishwamitra Muni, ajudou um rei justo a compreender e corrigir sua concepção errada acerca de sua própria identidade. Os reis dos tempos antigos honravam muito os homens santos. E assim, Vishwamitra foi capaz de ajudá-lo. Na Índia antiga, viveu um grande imperador muito poderoso chamado Harishchandra. O nome de sua esposa era Shaibya. E seu belo e jovem filho chamava-se Hoitaswa. Harishchandra era extremamente veraz. Nunca falou mentira alguma nem tolerava falsidade. Ele era famoso em todo o mundo por sua generosidade para com todas as criaturas. Embora possuísse tais qualidades, um sábio exaltado chamado Vishwamitra estava preocupado com o seu bem-estar. Vishwamitra pensou, a verdade que Harishchandra segue é meramente a verdade mundana, a qual não tem valor real. Exceto os devotos do Senhor, ninguém nesse mundo fala de fato a verdade. se eu perguntar a ele qual é o seu nome, ele vai me dizer meu nome é Harishchandra. Quem é você? Ele vai dizer eu sou o imperador. E quem é aquele? Ele é meu filho. Quem é ela? Ela é minha esposa. Mas de fato, só há uma verdade. Nós não somos corpos mortais. Somos almas espirituais. Servos da verdade suprema, a suprema personalidade de Deus. A preocupação de Vishwamitra Muni aumentou. Ele estava convencido de que a felicidade e o bem-estar eterno do rei Harishchandra consistiam somente numa compreensão espiritual apropriada e que seu infortúnio fundamentava-se na falta de tal compreensão. Uma noite, ele apareceu para o rei através de seu poder místico, entrando em seu sonho e lhe disse Você é um rei excelente, é muito generoso, um adepto da verdade e adora Deus. Por ser tão piedoso, tenho certeza de que me dará o que quer que eu solicite. E eu quero algo de você. Harishchandra acordou de seu sono e respondeu Certamente doarei o que você quiser. Vishwamitra expressou seu pedido. Eu quero todo o seu reino. Harishchandra respondeu no seu sono. Claro, eu irei dá-lo a você. Na manhã seguinte, depois de despertar, ele esqueceu o que aconteceu em seu sonho. Mais tarde, naquela manhã, Vishwamitra aproximou-se mais uma vez do rei e perguntou-lhe Você se lembra do sonho que teve na última noite? Sim, eu me lembro. Você me deu todo o seu reino. Eu posso ter lhe dado, mas foi num sonho. Não, não era sonho. Eu realmente estive com você em seu sonho na noite passada. Consciente de que, por poder divino, grandes sábios podem ir praticamente a qualquer lugar E executar atividades maravilhosas que pareceriam mágicas para as pessoas comuns O rei acreditou em suas palavras. Vishwamitra prosseguiu. Então, agora estando desperto, você deve dizer Eu prometo dar-lhe meu reino. Harishchandra disse Sim, eu declaro que o reino é seu. De acordo com a cultura indiana antiga, se alguém dá algo em caridade, além do presente Deve doar também alguma doação monetária Vishwamitra disse Sem uma doação de moedas, nenhuma promessa é efetivada Portanto, Vishwamitra pediu para Harishchandra dar-lhe um dinheiro adicional Algo deve ser dado, mesmo que seja apenas 1% do valor do presente Quanto você gostaria? Harishchandra perguntou Vishwamitra respondeu 10 mil moedas de ouro Harishchandra imediatamente ordenou seu tesoureiro Dê 10 mil moedas de ouro ao sábio Vishwamitra sorriu e disse Mentiroso, parece que você está voltando atrás com sua palavra Você me deu seu reino inteiro Uma vez que seu tesoureiro agora é meu Como você pode instruí-lo a bedar o ouro? Você terá que pensar em outro modo para me dar essa doação Harishchandra concordou E disse que iria pegar um empréstimo com alguém do reino Mas Vishwamitra disse Os cidadãos do reino são meus também Você não pode tomar empréstimo com nenhum deles O rei pensou Tudo que tenho é minha esposa, meu filho e a mim mesmo Tudo mais se foi Ele disse ao sábio Eu venderei a mim mesmo, minha esposa e meu filho E então lhe pagarei Vishwamitra respondeu Você não pode vender a si mesmo no meu reino Você pode fazê-lo somente fora dele Uma vez que o reino de Harishchandra englobava toda a terra Ele agora estava bastante perplexo a respeito do que fazer Vishwamitra então disse Embora Kashi seja parte do meu reino Não é considerada parte deste mundo É a morada de um semideus, o senhor Shiva Se você for para lá, estará fora do meu reino Você pode ir até lá e vender a si mesmo Mas não se esqueça de me pagar Harishchandra, sua esposa e seu filho tiveram que ir a Kashi Andando Pois agora suas carruagens e cavalos Pertenciam a Vishwamitra Após ter viajado por muitos dias Eles finalmente chegaram A Kashi E Harishchandra começou a chamar os moradores Procurando por quem gostaria de lhe comprar Neste momento Um varredor de casta inferior O proprietário de um crematório Disse que o compraria Se ele executasse os serviços do crematório Ninguém mais se ofereceu para comprá-lo Sendo assim Harishchandra aceitou E recebeu 5 mil moedas de ouro Para completar As demais 5 mil moedas de ouro Ele vendeu sua esposa e filho Para uma pessoa muito cruel Da classe sacerdotal Brahmana E então pagou Vishwamitra Dando-lhe a doação prometida Quando alguém vende uma vaca Ele não é mais o dono da vaca Similarmente Harishchandra não era mais o rei Nem era o marido de sua esposa Ou pai de seu filho Entretanto Ele ainda estava identificado como tal Ele pensava Eu era um rei Eu sou o marido de Saibya E o pai de Hoshaswa Após algum tempo Pelo poder místico de Vishwamitra Uma cobra picou O filho de Harishchandra Matando-o Era tarde da noite Durante a estação das chuvas E um vento gelado Soprava juntamente Com uma forte pancada de chuva O cruel Brahmana Proprietário de Saibya Lhe disse Faça seus próprios arranjos Para cremar seu filho Eu já comprei vocês E não vou gastar mais nenhuma moeda Para cremá-lo Leve este corpo morto Embora daqui imediatamente Então Na escuridão da noite Saibya Pegou o corpo de seu filho Nos braços E chorando Carregou-o Até o lugar de cremação Na margem do Ganges No mesmo lugar Onde seu marido Exercia a função De guarda Harishchandra Não a reconheceu E embora pobre E mal vestida Ele lhe disse Você Não pode cremar Esta criança Sem pagar a taxa